Bom pessoal, trata-se de uma boquilha nova, padrão americano, não somos loja, por isso que você está vendo um ambiente um pouco diferente, mas produto genuíno e novo. Totalmente original, novo, boquilha nova pronta para uso. Ok, fique à vontade para fazer perguntas e também para analisar a nossa reputação no site. Muito obrigado.